Oi pessoal, boa noite. Então vamos começar então, né? Agora eu vou tirar os comentários mesmo. Beleza. Então vamos começar então. Fala pra gente como que você começou, né? Como é que você chegou até aí? Como é que você... Você teve dificuldade? Como é que você entrou no mundo das unhas? Já trabalhava com unha? Como é que foi? Então, eu já trabalhava, né? Como eu ia falando, eu já fazia unha tradicional. Só que, assim, eu comecei a ficar conhecida, meu trabalho, depois que eu tomei esse curso do Senac. E aí o Senac me convidou pra dar outros cursos, né? Aí eu dei vários cursos pra eles, depois que eu tomei o curso deles. De manicure tradicional? De manicure tradicional. E aí, como começou a aparecer essas unhas de alongamento, e eu sempre sendo a primeira aqui a trazer novidade, Aí eu comecei a olhar os vídeos na internet e comecei a fazer. Do meu jeito, eu comprei o primeiro gel que eu achei aí na internet, eu comprei. E aí eu comecei a trabalhar. Só que não deu muito certo, né? Porque as unhas que eu fazia caía tudo. Aí, dois, três dias, os clientes voltavam reclamando que a unha que eu tinha feito tinha caído. Aí eu refazia tudo de novo, aí caía tudo de novo. Sem falar que a unha era horrorosa, né? Grossa, assim. Na época, as unhas que eu achava o máximo, mesmo assim. Só que aí, como foi caindo muito a unha, eu não divulguei muito, parei de divulgar. E também parei de trabalhar. Uns pouquinhos eu fui me saindo e parei de ver. E por que você parou? Você parou por causa dessa frustração de ver as unhas caindo e não saber por quê. É isso? Isso. Eu já estava desesperada. Quando uma cliente que eu tinha colocado me ligava, já me dava vontade de chorar. Mas eu já sei o que foi. As unhas caíram tudo. E de fato era. E aí eu fui ficando desanimada com isso. Porque, na verdade, eu percebi que eu estava perdendo tempo e dinheiro. Aí, para mim, foi vantagem eu voltar e continuar com a unha tradicional. Só que aí, de 2016 para 2017, começou a febre de novo, né? Da unha em gel por aqui. E na televisão. Todo canto. E aí, as clientes começaram a me cobrar. E aí, eu mais uma vez, comecei a olhar os vídeos na internet. E comecei a fazer isso aí. Aconteceu a mesma coisa que estava acontecendo antes. E sem falar também que o preço que eu comecei foi de 30 reais. E mesmo assim, olha... Aí, o que aconteceu? Eu insisti, né? Porque eu disse, poxa, todo mundo faz. Eu vejo aí todo mundo fazendo. Não aqui na minha cidade. Ninguém fazia. Eu comecei. Todo mundo faz. E comigo não dá certo. E comigo não dá certo. Tem muita ligação com a prefeitura daqui. E o pessoal do Senado. Que me chamaram. Em Félio de Tantana. Cidade até da Mari. Que fica a 132 quilômetros daqui. Aí, eu fui tomar um curso. Aí, foi um dia. De alongamento, né? De alongamento. Aí, eu voltei toda empolgada, né? Achando que... Mas aí, continuou. Do mesmo jeito. As unhas caindo. Saltando. E aí, eu fui desanimando. Só que, como eu via todo mundo fazendo, eu disse, não. Uma hora, tem que acertar. E aí, insisti. Aí, o que aconteceu? Uma cliente minha, que eu acho cansada de eu colocar a unha nela e cair. Ela me falou que ficou sabendo que ela faz faculdade em Feira de Santana. Aí, ela me falou que ficou sabendo que uma top ia estar em Feira. E aí, isso só faltava um mês. Um mês e pouco. Eu disse, meu Deus. O que é que eu vou fazer? Tenho dinheiro, eu tenho pra ir tomar esse curso. Mas eu tenho que ir. É a minha salvação. Porque por aqui mesmo, na região, não tem curso pra gente tomar. Aí, eu me esforcei, arrumei um cartão e fui. Isso em 2018. Aí, foi muito bom aquele curso. Aí, eu já voltei muito empolgada. Aí, já melhorei meus preços, né? Aí, já vim com outro pensamento. Cara, você fez o curso comigo em Feira de Santana? Sim. Feira de Santana. Eu achei que você tinha feito o curso em outro lugar. Gente, é tanta gente que eu já não sei mais aonde que os outros fazem o curso mais. Eu lembro de você no curso presencial, mas não lembro que era em Feira de Santana. Foi em Feira, que até a Mari estava lá com a gente. Ah, verdade. A Mari. Foi no curso que... Não foi no primeiro, foi no segundo que a Mari participou. Tá, tá. Beleza. E aí, foi um divisor de águas pra mim aquele curso, né? Porque aí, eu já identifiquei onde era que eu estava errando, o descolamento. E aí, já voltei toda empolgada, troquei todos os produtos que eu trabalhava. E aí, começou a dar certo. Só que eu ainda precisava melhorar um pouco na curvatura, né? Como, assim, a gente está muito preso à maneira errada de trabalhar. E aí, quando a gente começa a fazer aprendo certo, é muita informação pra gente pegar de vez. Sim. E aí, eu vi a necessidade de fazer outro aperfeiçoamento. Aí, foi quando você começou a dar os cursos online. Aí, o primeiro, eu não consegui. Não consegui tomar. Mas aí, eu me preparei pro outro. E aí, foi quando o ano passado eu comecei a tomar. O curso online. Aí, gente, essa é a unha da Idalina antes, tá? E a que eu vou colocar aqui agora é a foto de agora. Muita diferença, né? Caramba. Muito legal. Idalina, e quando você começou... Antes de você fazer o alongamento, né? Que você trabalhava só com manicure tradicional. Qual o valor que você faturava, mais ou menos? Você pode falar pra gente? Bom, eu não chegava a ser um salário, não. Era, em média, uns 800 reais mensais. Legal. E aqui, o seu marido sempre te apoiou? Sempre. Ele sempre me apoiou. Dedura ele pra gente agora. Conta tudo. Quando eu conheci ela, já era manicure já, né? Ainda não tinha como tirar. Tá certo. Aí, foi obrigado a apoiar, né? Não tem como tirar. Legal. Então, ele também trabalha com unha? Não. Não? Não vai entrar pra esse mundo as unhas também? Não, mas de vez em quando ele faz a minha manutenção. Muito legal. Então, ele sempre te apoiou, né? Aí, você começou a trabalhar com alongamento. Depois que você fez o curso, você passou ainda por dificuldades? Como é que foi? Você pensou em desistir também? Mesmo depois? Como é que foi? Não, depois que eu tomei o presencial, eu não pensei mais em desistir. Porque aí, principalmente, o problema das unhas saltarem, como eu tinha antes, eu não tive mais. Mas aí, eu precisava melhorar a parte da simetria da unha, né? Mas, em momento nenhum mais, eu não parei em desistir. Eu percebi que eu tava indo no caminho certo. E aí, foi quando surgiu a oportunidade do online. Mas, depois do presencial, não. Eu ainda tinha muita dificuldade. Porque foi um dia que só eu achei pouco pra mim. E, assim, Grazi, talvez, se eu tivesse começando do zero, além daquele curso, talvez tivesse aprendido mais. Mas, a gente, quando começa da maneira errada, a gente tem tanta mania. É o vício, né? É, os vícios. Aí, isso que ficou difícil pra mim. Mas, à medida que eu fui tomando online, aí, esses vícios foram pra trás. E aí, eu vi os vícios revirados. E eu vi também que não teve lugar, né? Porque, assim, quando eu fui tomar um curso lá em Feiração Antônica, eu tava fazendo de 60. Eu tava em 60. E achava um lado, uma fibra. E aí, eu dobrei. Eu comecei a fazer a 120. Legal. Então, quando você saiu do curso presencial, você já fez essa alteração de preço? No seu trabalho? Já. Já fui fazendo as minhas clientes e já fui fazendo a alteração de preço. E como é que foi essa mudança de valor, assim? Essa mudança de trabalho? Essa mudança de valor? Como é que foi? Como é que você implementou isso? Como é que foi isso? Então, eu fui avisando pra ela que eu ia tomar um curso. Eu tava fazendo um investimento, né? E aí, eu postei lá no Instagram sua foto. Sua foto comigo, do certificado. Então, as clientes, elas não reclamaram. Elas me deram a maior força, né? Elas disseram, não, você tá certa. Então, se você tá buscando um conhecimento, você tem que dar valor. Você tem que cobrar a própria mesma. Elas me apoiaram. Agora, hoje, eu recebo... Às vezes, eu recebo mais críticas de outras colegas manipulhas. Às vezes, as clientes chegam falando que alguém comentou que eu cobro um absurdo. Mas, as clientes mesmo, eu nunca tive problema delas reclamarem do meu preço. Muito legal, cara. E, Dalina, onde você mora é o quê? É uma cidade grande, pequena, humilde? Você mora num lugar mais... Como é que você fala? Mais chique? Como é que é? Não, eu moro num bairro vizinho ao centro. Mas, aqui, é uma cidadezinha pequena, um interiorzinho. Uma cidadezinha. 20 mil habitantes. Uns 20 mil habitantes aqui. É uma cidade pequena, né? É um bairro pequeno. É um bairro pequeno. Legal. E, hoje, você atende... As clientes que você atende hoje, ou, Dalina, é clientes do seu local mesmo? Ou pessoas que vêm de fora para poder fazer o trabalho? Ou você só atende pessoas de dentro mesmo? Assim, a maioria é daqui, da minha cidade. Mas, eu tenho uma ou outra que vem de outra cidade. Tem pessoas mesmo que moram fora e trabalham aqui. Mas, na maioria mesmo, é daqui mesmo, da cidade. Legal. E, hoje, você continuou cobrando 120 reais? Eu continuo, mas eu já estou avisando os meus clientes que vai ter alteração do preço, né? Depois, eu já fiz o de fibra e o de tipe. Só falta fazer a prova final. Aí, eu já estou avisando a elas. E, quando eu estou fazendo mais uma graduação, eu tenho que aumentar meu valor. Legal. E, aqui, você pode falar do seu faturamento para a gente? Quanto que você ganhou hoje? Hoje, eu ganho de 3.800 a 4.000, né? E, assim, em meses mais intensos. Porque, na verdade, eu não trabalho todos os dias. Eu trabalho quinta, sexta, sábado e segunda. Eu trabalho esses quatro dias. Legal. Você não trabalha todos os dias? Não, eu tiro dois dias para atividades cristãs, para não misturar uma coisa a outra. Aí, eu decidi tirar dois dias para atividades cristãs e o resto dos dias para a unha. Legal. Só que, eu ganhei esse valor porque, na verdade, se eu tivesse me alertado antes, eu estava fazendo uma coisa muito errada, um burrito. Porque as pessoas estavam pedindo para fazer gel. E, aí, eu disse, meu Deus, mas eu tenho muita cliente. Eu não estou dando conta nem das minhas clientes tradicionais. Então, eu não estava pegando um burrito de gel por conta dessas clientes tradicionais para ser fiéis a elas. Meu Deus, que agora, depois que eu tomei esse curso, e, principalmente, que eu passei a fazer parte do grupo das Angels, aí, eu comecei a abrir meus olhos, que eu estava errando. Porque é a minha paixão, o alongamento. E eu estava dando prioridade ao que não me dá muito lucro. Então, na verdade, eu tenho que incentivar mesmo minhas clientes a colocar o alongamento. Se tu quer algo que eu gosto, tu vai ter um retorno maior financeiramente. Às vezes, até a minha cliente, minhas clientes, eu disse, ó, espera um pouquinho. Depois eu vou ver, depois eu vou ajeitar para colocar o alongamento em você. Só que eu vi que eu estava errando em fazer isso. Ela passou a pensar, assim, depois da quarentena, depois de suas lives aí com as meninas. Muito bom, hein? Olha só. Mas você tem como atender as suas clientes, né? Você pode colocar, de repente, uma pessoa que está precisando trabalhar para fazer a parte de manicure tradicional, né? E a esmaltação tradicional. Daqui a pouco, você pode treinar essa pessoa também para fazer o alongamento com você. E colocar uma outra pessoa para fazer a cutilagem e a esmaltação. Então, dessa forma, você vai crescendo. A gente precisa evoluir, né? Então, assim, acho que essa... Pode falar. Eu estava com a mente fechada. Eu estava com a mente fechada. Antes da quarentena, ela não conseguia ter essa visão empreendedora. Legal. Agora, depois da gente, depois de ver a experiência de outras meninas, ela abriu a mente, abriu o campo de visão para o empreendedorismo. Muito legal. Muito legal. Eu só fiz um depoimento que eu vi aqui, do Dajor, que mesmo, de outras meninas. Eu disse, meu Deus, eu estou burrando. Era porque já estava fazendo... Não, eu já estava pensando. Eu falei assim, bom, 4 mil, ganha 4 mil e pouco, né? Eu falei, então está acontecendo alguma coisa de errado, né? É porque você não atende... É porque a maioria das minhas clientes, a maioria do meu serviço é com manicure tradicional. Quando, na verdade, eu deveria estar fazendo o contrário. E mesmo assim, eu já ganho um valor bom, né? Trabalhando 4 dias. Imagina quando eu passar a me organizar direitinho, porque eu já estou planejando, né? Pensando, conversando aqui com o Giliard, como é que a gente vai fazer, quem a gente botar para trabalhar comigo, para poder melhorar a situação. Legal. E você, você trabalha junto com ela? Você ajuda? Como é que funciona? Tem outro emprego? Eu tenho outro emprego. Eu trabalho, sou vendedor de imóveis. Legal. Aí, está na hora de crescer e trazer para poder trabalhar junto com você. Eu estava dizendo a ele, porque ninguém sabe o que vai ser depois dessa quarentena, né? Se ela ainda vai ter emprego, então, ele poderia trabalhar comigo. Mas é uma área muito boa, viu? Muito, 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 muito. Tem que ter a visão, né? Porque, igual ela, está pensando mais na cliente, né? No trabalho que você vai deixar de oferecer para a cliente. Mas enquanto você está oferecendo um pé e mão para a cliente, por exemplo, que você ganha um valor X, você praticamente leva quase o mesmo tempo para fazer o alongamento. Você ganha o quê? O triplo? Ou muito mais, né? Até mesmo, Grazi. Outra coisa também que me abriu a minha visão foi o seguinte. Eu decoro muito, né? Porque, desde o início, foi o que me destacou aqui na cidade. Sim. Como uma das maiores. Porque a maioria não decora e eu decoro ali na hora. Só que tem as decorações, principalmente os ciganos, né? Que eu atendo, que eu gosto de muito tempo. Às vezes, eu decorava às 10. E tem uns que não gostam de adesivo, de coisa pronta. Meu Deus! Gosta que eu faça ali na hora, que eu boto o pé. A mão, né? E nos pés também. Na mão e no pé. E aí, eu estava perdendo muito tempo. E, assim, por exemplo, eu cobrava R$5,00 para botar nas 10. Aí eu digo, meu Deus, quero que eu estava fazendo isso. E aí, eu perdi a meia hora, 40 minutos. Só para decorar. Com serviço para meia hora. Isso. E aí, eu já poderia estar fazendo o dia todo. Já daria um alongamento, né? Com certeza. Com certeza. Depois da quarentena, então, a gente faz outra live, então, para falar o seu faturamento. Porque vai... Mudar se completamente. Vai sim. Foi porque, de fato, eu estava com a mente fechada quanto a isso. Eu estava dando prioridade a tradicional. Quando, na verdade, eu deveria estar fazendo o contrário. E, se não, já estava lá em cima. Caramba, que legal. E, Dalila, o que você fala para as meninas que querem desistir, que pensam em desistir, que têm dificuldade? Então, meninas. O que eu digo para vocês é que, se a gente desistir, a gente nunca vai conseguir aquilo que a gente quer. Vai ter dificuldades? Vai. Mas, com certeza, no final, vai valer muito a pena. E o que eu falo para as meninas, o que eu digo para as meninas, é que elas tomam um curso bom. Tipo, o seu. Não é querendo puxar seu saco, não. Porque eu falo com conhecimento de causa. E eu vivi. Se eu tivesse começado da maneira correta, até essa visão que eu tenho hoje, eu já teria bem antes, né? Se eu terminei seu curso, o meu sacado. Eu já teria outra visão e estaria bem lá em cima, já. Então, por isso que o incentivo todo para as meninas é que elas comecem da maneira correta, tomando um bom curso. Eu tive muito prejuízo e me desanimei muito, justamente por ter começado da maneira errada. Senão, não teria acontecido isso. Com produtos bons, de qualidade. E lembrar para as meninas, até aqui mesmo, na minha cidade, né? Tem algumas meninas que começaram e não fizeram o curso. Mas o que eu digo para elas é que façam um bom curso. Porque esse serviço de Neodesign não é só fazer unha bonita. Você precisa ter conhecimento de química. Você precisa conhecer a anatomia da unha. Saber, por exemplo, que produtos há em cada cliente. E isso a gente só consegue no curso. Não é olhando os vídeos do YouTube. Então, se vocês começarem com um bom curso e se dedicar, porque não adianta comprar o curso também, não se dedicar e aplicar o que você aprende, vocês vão conseguir chegar lá onde vocês almejam. É isso que eu desejo. E eu digo que é uma área muito boa você ser dona do seu próprio negócio, trabalhar o dia que você quer, os horários que você quer. Não tem preço. É muito bom. Você trabalha na sua casa. Oi? Pode falar. É um trabalho bom e você ganha bem, né? Mesmo assim, você não trabalhando todos os dias, todos os seus horários, ganha muito bem. Eu vejo aqui, Grazia... Pode falar. Desculpa. Às vezes, assim, eu vejo meninas que elas... Assim, que poderia investir numa profissão dessa e às vezes eu faço, assim, jovens e trabalha o mês inteiro, segunda a sábado, numa casa de família. Vai ganhar, às vezes, 300, 400, 500 reais, que é o máximo que tá aqui, né? E poderia estar numa área como essa. Eu fico inconformada. Muitas vezes eu dou conselho para as pessoas, para minhas colegas em especial, para fazer isso, para tomar um curso, para elas serem independentes, donas de próprio nariz. E eu vejo elas... Nessa situação, eu acho uma escravidão muito grande, porque elas não sabem o que poderiam estar se elas buscassem algo assim para elas, ser donas de próprio nariz. Não tem preço. É muito bom. E até mesmo na área comercial, né, gente? Você vê pessoas trabalhando, às vezes, numa loja, trabalhando todos os dias. Às vezes, pega 8 horas da manhã, marca 6 horas da tarde, né? É uma correria louca. Às vezes, patrão... Nem sempre é um patrão bacana, às vezes, é um patrão grosso, estúpido, né? Enfim. Às vezes, passa por algumas situações que, às vezes, não teria necessidade de passar. Onde ela poderia entrar, realmente, para a área, né? E, cara, estourar. Só que muita gente, também, entra para a área, mas não quer se esforçar. Entra achando que, ah, eu vou conseguir, mas não quer se esforçar. Não quer um curso. Ou não quer treinar. Às vezes, já tem um curso, mas não quer treinar. Às vezes, tem um curso, mas não quer estudar. Acha que o estudo vai entrar injetável, né? E, não, não vai acontecer. Se ela não buscar, se ela não tiver... Se ela não se esforçar, né? Não treinar, não se esforçar, ela não vai conseguir. E, cara, se ela tivesse essa visão do quão essa profissão é boa, do quão ela é rentável, cara, ela pegaria, assim, de madrugada, entendeu? Treinaria um... Nossa, gente! O povo ainda é muito fechado ainda para isso, né? Então, é verdade. Aí, se ele trabalhar comigo, ele vai ganhar tudo mais do que ele ganha lá. E, às vezes, assim, graças a ter uma viagem que, às vezes, a gente... Acontece, né? A oportunidade da gente fazer uma viagem e, aí, eu porto porque eu sou dona do meu próprio negócio e tenho dinheiro para ir. Às vezes, ele não pode porque ele é funcionário. Então, se a gente trabalhasse junto, por exemplo, a gente poderia, né? Sair junto. Tem tudo isso. São muitas vantagens. Com certeza. Nossa, e você tem... Nossa, gente! É porque eu não sabia que você estava cometendo essa... Você devia ter me falado. Você devia ter feito a fofoca para mim, tá? Você devia ter me contado. É... Mas fico feliz aí que você tenha aberto a sua mente agora, né? E que você vai fazer uma outra mudança aí novamente. É bem legal. Pode colocar uma pessoa para trabalhar com você. Gera um emprego também, né? Ajuda uma pessoa porque essa manicure que entrar, essa pessoa que vai trabalhar com a cutilagem e esmaltação tradicional, ela já vai pegar as suas clientes. Então, assim, você já está dando todas as suas clientes para ela, né? Então, vai ser muito legal. Você vai estar ajudando uma pessoa também. Vai estar se ajudando. Porque com isso você vai trabalhar só na parte do alongamento. E vai crescer muito mais, né? É verdade. Ela acha que se ela fizesse isso, ela ia perder as clientes. A fidelidade das clientes. Com o tempo, essa pessoa que trabalha com ela poderia tomar os clientes dela. O que é que você diz? Olha, eu digo que isso pode acontecer. Espera aí, calma. Isso pode acontecer, mas eu vou explicar como, tá? O que acontece? A cliente que é sua é a sua. Está entendendo? Vai acontecer uma hora ou outra, vai acontecer. De alguém entrar, de aprender o que você faz, sair, às vezes montar um espaço do seu lado. Está entendendo? Às vezes ligar mesmo com os clientes. Olha, ela está fazendo a tanto, eu passo para você a X. Mais barato. Mas a gente não pode se apegar a isso. Por quê, Dalila? Se você se apega a isso, você não cresce. Se eu tivesse me apegado a isso, eu não tinha crescido. Porque eu passei por isso várias vezes. Já entrou gente para trabalhar comigo. Eu treinei, ensinei todo o procedimento. E a pessoa, em pleno Natal. Natal. Minha agenda só cada. A pessoa saiu. Graças, estou saindo. Eu falei, caramba, mas eu ainda... É assim, sabe? E simplesmente ela montou em cima de mim. Porque a gente... Era um prédio, né? Era um edifício. E ela montou um espaço em cima de mim. E ela ligou para todas as minhas clientes. Duas clientes foram. O resto ficou. O resto me ligou. Graças, a fulana saiu. Porque ela está me ligando, está mandando mensagem. E as outras permaneceram. Você entendeu? Então, essas duas clientes que foram, elas já não eram minhas. Está entendendo? Porque elas poderiam sair por qualquer motivo. Por outra pessoa. Então, elas não eram minhas. Outro problema também é que... Olá, hein? Olá. Me conta tudo. Muitas vezes, ela tem medo, assim, também, né? O que ela fala? De, possivelmente, atender ela e uma funcionária. Mas a cliente dá prioridade a ela. Não quer que a funcionária atenda. A cliente dá prioridade a ela, no caso. Aí, dá aquela confusão de novo. Tempo pra arrumar tempo pra tanta cliente, né? Isso também é um problema que vai acontecer também. Precisa já estar preparado pra isso, né? Por exemplo, já começar a colocar na cabeça das clientes. Olha, gente, eu vou colocar uma manicure pra trabalhar aqui. Eu vou treinar a manicure. Vou colocar ela do meu jeitinho pra poder lidar com vocês. Pra poder trabalhar ruim de vocês da forma que eu trabalho. Tá entendendo? E, realmente, fazer isso. Quando a manicure entrar... Porque as a manicure, ela tem uma forma de trabalhar. Mas ela vai atender as suas clientes. Então, o que precisa fazer? Dar um treinamento pra ela poder fazer o atendimento personalizado pra suas clientes da forma que você fazia. Que as suas clientes gostam, né? Então, essa é a primeira questão. Já deixar isso avisado pros seus clientes. E, segundo, já deixar avisado. Olha, gente, eu vou parar. Eu vou começar a trabalhar somente com alongamento. Vai ter uma pessoa aqui pra poder me ajudar. Então, assim, eu vou terminar o seu alongamento. Que você já vai pra pessoa que tá trabalhando comigo. Pra poder fazer a cutilagem, a esmaltação tradicional. Mas foi treinada por mim. Ela vai trabalhar da mesma forma que eu trabalho. Enfim, a cliente vai começar a entender isso. As clientes que não conseguem entender isso. Eu não posso continuar fazendo o que a cliente quer. Porque ela quer. Tá entendendo? Porque senão eu também não cresço. Senão você vai continuar nisso. E, cara, não tem crescimento. Tu entende? Então, às vezes, a gente... É preciso... Às vezes, é preciso perder umas pra entrar outras. Tá entendendo? E o outro problema... Outro problema... Muita gente, muitas mulheres ligando pra ela. Querendo marcar horário. E ela não consegue. Porque não tem tempo pra atender tanta gente. Tanto cliente. Ela tem, em média, umas 80 clientes. E o telefone... Tudo de manicure tradicional, né? Pouquíssimas de gel. Digamos que umas 20, 15 a 20 de gel. Imagina essas 50 de gel. Tem noção? Que o potencial que você tem... É porque assim... É um potencial muito grande. Pelo que já, assim, às vezes eu vejo acontecer... Eu acho que isso me entrou mais um pouco. Eu nunca quis trabalhar com ninguém pra não ter problema. Tem até, assim, algumas amigas que trabalham na área de unha. Eu poderia colocar aqui pra trabalhar comigo. Mas aí, ao mesmo tempo, eu fico com medo de ter problemas. Olha, eu vou te dar algumas dicas, assim, sabe? Eu escutei uma vez... Eu fui numa loja de calcinha. De lingerie. E tinha um senhor, né? Bem conversado no caixa. E eu falei com ele... Começando com ele, ele falou assim... Que ele tinha muitas lojas. Ele tinha lojas espalhadas pelo Brasil. Assim, tinha Angra. Tinha um monte de lugar e tinha loja. E eu falei com ele, assim... Ele falou que cada... Eu falei que só tá aqui sempre. Ele, não, de vez em quando eu tô em outras lojas, não sei o quê. E eu perguntei pra ele se ele não tinha medo, né? De ser roubado, né? Enfim. O que os comerciantes, né? Passam, muitas das vezes. Principalmente porque eu tenho muita loja. Ele falou pra mim o seguinte... Não, se eu tiver esse pensamento, eu não cresço. E é verdade. Se ele ficasse focado nisso, tipo assim... Ai, vai me roubar, vai me roubar, vai me roubar. Ele não teria esse monte de loja que ele tem. Teria uma loja. Então, às vezes, você quer abraçar tudo. Só que aí você não cresce. Tá entendendo? Então, há necessidade de fazer isso. De se desprender, né? Agora, Graça, eu vou colocar uma pessoa aqui pra poder trabalhar. Eu vou ter problema? Com certeza. Por exemplo, se eu dirijo, é provável que eu bata de carro. Tá entendendo? Só não bate de carro quem não dirige. Então, assim, só não tem problema quem não tem funcionário. Tá entendendo? Então, assim, vai ter problema? Vai ter problema. O que você pode fazer é já preparar uma forma, né? De já estar preparado pra esse problema. Por exemplo, vou colocar uma pessoa que eu tenho amizade. Você já tem que ficar preparada que a amizade, de repente, pode acabar. Tá entendendo? Ou deixar muito claras as coisas. Olha, é aqui, né? Vamos colocar que nós não somos amigas aqui dentro. Nós somos amigas lá fora. Aqui dentro é um negócio. E você tem que começar a pensar nisso. Porque é um negócio, né? Por exemplo, é o seu nome que tá em jogo. Idalina. Então, quando as pessoas, elas chegam no seu espaço, pra elas é a Idalina. Então, o que acontecer aí dentro, de bom ou de ruim, de certo ou de errado, é a Idalina que tá fazendo. Tá entendendo? Então, precisa tomar cuidado. Precisa ter regras, né? Por exemplo, manicure, né? Vai trabalhar. Tem que ter algumas regras. Por exemplo, eu tive problema com manicure aqui, né? No meu espaço. Por quê? Com simples limpeza. Eu dava toalhinha descartável pra ela. Vamos trabalhar com toalhinha descartável. Ela queria trabalhar com uma toalha dela que ficava toda manchada. Era uma toalha branca, toda manchada de esmalte. Toda manchada. Que ela ia limpando os esmaltes. Eu, não! Com amor de Deus, não! Porque a gente não consegue identificar se isso é esmalte, se isso é sangue, não. Mas ela tinha dificuldade de mudar o jeito que ela já trabalhava. Tá entendendo? Então, é esses cuidados que você vai ter que ter. Porque é o que eu tô te falando. É a Idalina. Não é a manicure. É a Idalina. É o espaço da Idalina. Então, tem que tomar esses cuidados. Vai ter que ter algumas regras, entendeu? Não deu certo, não desanima. Troca, coloca outra. E assim, uma hora você vai acertar, entendeu? Mas se você ficar com medo de ter problema, com medo de não dar certo, você não vai crescer. Vai ficar, você vai chegar no... Você vai crescer, mas vai chegar no seu limite que não tem pra onde crescer mais. Tá entendendo? E acho que tem que pensar grande. Daqui a pouco tá ministrando curso, né? E aí, quando você começar a ministrar curso, como é que vai ser? Né? Você pode ter um espaço pra atendimento. Tá lá as suas meninas trabalhando enquanto você tá ministrando o curso. Seu marido tá tomando conta das meninas, né? Tá dentro do seu espaço, cuidando do seu espaço enquanto você tá ministrando os cursos. Então, são coisas que a gente precisa começar a se preparar, né? Pra poder realmente crescer. Puxar a orelha dele também, Grazi. Eu fico chamando ele pra trabalhar com a unha. Ó, tá vendo? Não passa a copota que agora ela vai começar. Ele tem muita vontade, mas tem vergonha. Tá vergonha de quê? Vergonha de quê, gente? Vergonha de trabalhar com unha? Não pode ter vergonha de trabalhar com unha. Ó, meu marido... É muito engraçado. Vou contar um caso pra vocês. Meu marido depois vai me matar. Meu marido é... Ele é... Como é que se chama? Ele é servidor público. Ele não gosta que eu fale, mas eu vou falar. Ele é sargento da polícia militar. 18 anos. Coisa que ninguém sabia, né? É. Então, o que que acontece? Agora tá saindo agora. Pediu baixa já. Olha só, gente. Agora... Hã? Tem sim. Ah, vai ter como ele ser manicure, não. Agora, ele pediu baixa do trabalho pra poder ficar diretamente comigo. Então, olha só. Ele pediu baixa de um trabalho de 18 anos. Aonde ele vai sair com uma mão na frente e outra atrás. Porque não tem nada. Entendeu? Não tem nada. Então, ele vai sair. Beleza. Mas teve uma época... Quando ele começou a trabalhar comigo, né? Que ele trabalha 24 por 48. Então, essas 48 horas que ele folga, ele sempre tava comigo. Antes de eu começar essa loucura de curso, eu atendia direto na mesa. Então, eu tinha tempo de comer. Não tinha tempo de pegar uma água. Não tinha tempo de fazer nada. Agendar cliente. Receber de cliente. Então, ele fazia essa parte pra mim. Recebia. Agendava o horário da cliente. Desmarcava se fosse preciso. Remarcava. Fazia todo esse trabalho. Fazia cafezinho com meus clientes. Dava. Pegava uma água pra mim. Tudo isso ele fazia. E quando chegava lá no batalhão, os amigos dele começavam a zoar ele. Caramba! Nossa, você é manicuro! Não sei o quê. Você faz ruim agora? Não sei o quê. E assim, ele tinha duas opções. Um. Entrava na sacanagem. Ou ficava puto, né? Então, ele começou a virar na sacanagem. Ele, pô, faço. Faço bem, tá? Fala pra sua mulher ir lá fazer um dia comigo. Acabou. Assim, literalmente acabou. Então, assim, foi uma forma, né? E hoje, assim, lá dentro, todo mundo conhece ele. Todo mundo sabe o que ele faz. Todo mundo sabe que ele trabalha comigo. E todo mundo super respeita. Tá entendendo? Então, assim, foi uma forma dele mostrar que o trabalho é bom. E os colegas dele assistem meus vídeos lá no YouTube, tá? Então, assim... Olha... É, pra vocês verem como é que... Gente, tudo é um degrau, né? Tudo é um... Cara, tudo. Porque, assim, as pessoas, elas começam a te zoar até elas não começarem a ver resultados. Né? Quando elas começam a ver resultado, ela vai zoar o quê? Não tem como ela zoar, porque ela tá vendo resultado. Aí, ela começa a pensar. Caramba, a gente teve um problema aí com a... Vou dar um outro exemplo, né? A gente... Eu postei um vídeo da Joyce, né? No feed, que gerou muita polêmica do valor que ela ganha, né? Que a Joyce ganha faturamente 7 mil e pouco a 8 mil por mês, né? Mas a Joyce também trabalha muito. Então, gerou muita polêmica. E uma das pessoas que fez gerar polêmica, que foi lá no comentário, colocou que não era possível, que parari, que parará... Depois me chamou lá no direct, querendo fazer o curso. Tá entendendo? Então, é isso que eu tô falando das pessoas. As pessoas, elas querem jogar, elas querem zoar, entendeu? Então, mais por trás, será que é realmente isso que elas querem fazer? Ou será que ela tem pensamento assim, caramba, nossa, que legal, né? Ele trabalha, ele ajuda a esposa. Nossa, eles estão tendo um faturamento muito melhor do que se ela estivesse sozinha. Tá entendendo? Porque às vezes você trabalha num... Trabalha fichado, às vezes ganha aí dois mil reais, vamos colocar. Pode ser que mais, né? Mas enfim, trabalha num trabalho, trabalha todo santo dia, tem horário pra pegar, tem horário pra... Tem férias, beleza. Ganha dois mil reais. De repente, se você ajudasse a sua esposa, ela... Se você ajudasse a sua esposa, ela teria um faturamento muito maior. Porque só o tempo dela ter que administrar, dela ter que marcar, dela ter que fazer, dela ter que acontecer, você faria essa parte e esse tempo que ela faz isso, ela estaria atendendo outras clientes. Você está entendendo? Então, assim, cara, é pensar mesmo. É uma loucura. Nossa, Grazi, é loucura fazer isso, meu Deus. É. Entendeu? Mas é, cara, dá certo. Entendeu? Daqui a pouco está montando a lojinha, daqui a pouco está vendendo produto para as alunas e por aí vai, cara. Pode falar. Não, isso a gente já está planejando, né? A gente até tentou com a Gólia, mas ainda não conseguiu dele sair da loja e botar... A representação. A representação dos produtos. Porque aqui na outra região não encontra, Grazi, não encontra. Nada, né? Nada. A 136 quilômetros, que é em Feira de Santana, é onde a gente vai encontrar. Aí é só a internet, simplesmente. Aí, de repente, até algumas meninas, às vezes, assim, colegas, né? Que fazem trabalho com alongamento aqui também, elas me ligam. Ou você me empresta um pouquinho do seu crime, você me empresta um pouquinho do seu desportador, que o meu acabou, o meu derramou. E aí, se a Giliard está se trabalhando com isso, aí já seria uma boa, né? Para vender por aqui e pela região também. Mas a gente está pensando muito nisso, né? Da gente trabalhar... Olha que bom. É isso que eu falo, gente. Está vendo? A quarentena foi boa para algumas coisas, né? Foi. Foi bom. Porque... A gente não tinha tempo de tentar. Exatamente. Porque é trabalhar demais, chega, mal conversa, né? E a gente acaba até sem tempo para meditar no que a gente pode fazer para melhorar a vida. Exatamente. É, daqui a uns cinco, seis meses, a gente vai ter muita história aí para tentar para vocês. Eu espero vocês aqui, tá? E você, o que você tem para poder falar para os homens que não apoiam as espousas? Rapaz, eu acho assim, que é uma área muito rentável e cabe muita gente. Porque, por exemplo, aqui na nossa cidade é, em média, 20 mil habitantes. Mas, vamos dizer assim, cinco mil mulheres, né? Que... Da população dividindo. Dessas cinco mil mulheres, se mil mulheres fazem unha e tudo, tem esse hábito de pintar e tudo. Tem espaço para muitas manicures, todo mundo se unindo. Dá muito certo. E é, com certeza, rentável mesmo. Eu tenho observado há algum tempo e eu planejo, no futuro, trabalhar com isso também. É tanto que eu fui lá em seu curso e tudo para aprender mais. O masterclass, né? Não. Muito legal, cara. Estou observando, estou analisando e estou pretendendo mudar também. Muito legal. Não adianta, né? Você ficar trabalhando numa coisa que não te traz tanto retorno, né? Acho que... Vocês têm filhos? Não, são gatos. São gatos? Ó, então tem que trabalhar muito mesmo, entendeu? Já trabalha, 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 trabalha muito, entendeu? Mas na hora que vir o filho, está mais tranquilo, sabe? Já ter outras pessoas trabalhando. É isso aí, o tempo de trabalhar, então, é agora mesmo. Pegar firme mesmo. Que bom, né? Que essa quarentena serviu para vocês pensarem, para vocês colocarem as coisas em ordem. E, cara, tem um futuro brilhante pela frente. Nossa. Muita coisa. Vai acabar com a gente. Nessa quarentena. Porque, por exemplo, agora o futuro é incerto para quem é funcionário, né? Ninguém sabe se vai continuar ou não. Mas a gente que está nessa profissão, a gente está em segurança, né? Porque a gente sabe que as mulheres vão continuar fazendo ruim. Ainda tem que pedir qualquer coisa. É isso que eu ia te perguntar. Como é que... Você parou de trabalhar? Você parou nessa quarentena? Você parou, né? Eu fiquei três semanas parada. Aí, a semana passada, eu já retornei. E aí, aos pouquinhos, os clientes estavam passando. Porque, como foi muito rápido, e aqui, assim, uma cidade pequena e teve dois casos, aí, quando aconteceu, todo mundo ficou com muito medo de sair de casa. Foi um pânico, assim. Porque a gente não esperava que aqui, no final do mundo, no fim do mundo, ia ter. Aí, foi um choque. Mas, as duas pessoas já se curaram, não se alastrou. E as pessoas estão ficando mais calmas e aí estão retornando. Hoje mesmo, coloquei um novo alongamento. Legal. Outra coisa que eu ia te perguntar. Você está com medo dessa crise aí? O que você pensa sobre isso? Por exemplo, a quarentena vai acabar, a gente vai voltar a trabalhar. O que você pensa sobre isso? Você acha que você vai sofrer algum dano com isso? Você acha que não? O que você pensa? Não, Graça. Eu não tenho medo nenhum dessa quarentena. Estou ansiosa para começar. É, eu só estou ansiosa para começar a trabalhar mais. Mas, assim, eu acho que as coisas, aos pouquinhos, vão voltar ao normal. E, assim, não estou com medo, não. Acho que foi até uma oportunidade que, assim, não estou feliz com a situação. Sim. Mas eu fiquei feliz de ter retido essa quarentena, porque me deu tempo para estudar mais. Para me dedicar mais até o curso, que eu faltava terminar. E adiantei, estudei bastante. Bastante. Anotei muito que eu não estava anotando muito, porque eu estava com pressa de terminar esse muito tempo e me deu tempo de eu meditar sobre minha vida atual, os futuros planos. Então, assim, foi muito boa essa quarentena para mim. Foi muito boa mesmo. Foi boa. Mas é para mudar o final dos meus planos futuros. E eu estou confiante de que muita coisa boa está vindo aí para mim. Já que eu não fiz isso. Muito. Então, já vamos deixar a nossa live marcada, então, para daqui a pouco. Nossa. Que bom. Estou muito feliz. Muito feliz. Ó, e você entra para a nossa área e ajuda a nossa amiga, tá bom? Que vocês vão rebentar, cara. Com certeza. Mas eu acho que ele vai. Eu estou confiante. Ele só não tem coragem ainda, mas eu acho que agora ele vai. Muito legal. Eu estava preso lá no trabalho, né? A gente que trabalha numa área fica preso, porque já está lá. Você está acostumado com aquilo, né? É o seu meio de vida, assim. Desde os 18 que eu trabalho nessa área de vendas e tudo. E, assim, se eu saísse, se eu ficasse desempregado, eu tenho certeza que eu já entraria. Mas, como eu não estou fora da ativa, estou ali trabalhando, Aí eu fico focado lá, focado lá. Mas eu vejo que o rentável é aqui. Exatamente. Ó, o que você faz pela empresa? Se você fizer por ela, você vai fazer ela... E eu mato ele de inveja, né? Que eu ganho mais que ele. Ai, gente, isso é muito bom. Ela ganha mais e tem tempo livre. Ela só trabalha... Quatro dias. Trabalha quatro e folga três. E eu trabalho a semana inteira, até o sábado. E, às vezes, graças a Deus, ele sai para trabalhar. Hoje mesmo, comentei nove horas, né? Atender a cliente. Aí ele teve que sair dez para as oito. Eu ainda estava deitada. Ainda fiquei mandando um tênis. Eu digo, eu não preciso acordar cedo para trabalhar. Trabalhar o que eu quiser. Aí ele só falta morrer. Gente, olha essa vida. Gente, essa vida é boa demais. Eu falo com as pessoas... Gente, trabalhar sentada. Trabalhar sentada. Você conversa. Você ri. Você brinca. Você termina a unha da cliente. Você vê o sorriso no rosto dela. Nossa, é bom demais. Cara, você ganha bem para isso. Só não ganha quem não quer. Não pega trânsito. É sossegada. Faz seus horários. É uma área muito boa. Ganhar mimas, dar clientes. Os maridos que estão reclamando ou impedindo as esposas de entrar para essa área. É um pecado imenso. Eles não sabem, né? Estão perdendo... É. Mas aqui, o que você pensa dela ganhar mais que você? Qual é o seu pensamento sobre isso? Porque tem muitos homens que não gostam dessa parte, né? Da mulher ganhar mais. Ainda bem que ela ganha mais que eu. Ainda bem que ela ganha mais ainda. Meu esposo é uma mesma coisa. Que eu também ganho mais do que minha esposa. Porque aí, Graça, a gente divide as contas. Imagina ele ganhando menos. É o menos que ele. E ele ter que bancar a casa toda, né? E a gente não. A gente divide as contas. Então, para o marido, que tem que ser o chefe de sustentar a família, é muito bom, né? Ter alguém que possa ajudar ele. Principalmente numa crise como essa. Imagina um homem sozinho para tomar conta de uma casa. Então, acho que para ele é até assim. Dá uma tranquilidade, né? Não bate o desespero. Principalmente, né, gente? A gente mulher, a gente gasta, né? Nossa, eles têm que fazer nós trabalhar mesmo. Ganhar bem mesmo, entendeu? Para poder suprir nossos gastos. É, porque o cartão... Eita, o problema é o cartão. Mas na maioria é coisa de ruim que eu compro. A maioria dos... Ai, gente. Não tem problema, rapaz. Gente, mas fiquei muito feliz de falar com vocês, cara. Nossa, muito legal, Adalina. Parabéns pelo trabalho, seu trabalho. Nossa, evoluiu muito, né? Muito, muito, muito. Eu lembro de você no Masterclass, né? De vocês lá no Masterclass. No Masterclass você já tinha feito o presencial? Já, já tinha. E não estava me achando. Eu comecei em novembro o online. Setembro? Acho que foi de setembro que eu comecei o online. Só que eu comecei parcelado. Eu comprei parcelado. Então, no Masterclass, no início de dezembro, ainda não tinha... Estava na metade, mais ou menos. Ah, tinha terminado. Legal. Legal. E você pegou alguma coisa lá no Masterclass? Aprendeu alguma coisa no Masterclass? Gente, muita coisa. Inclusive, assim que eu voltei, eu consegui fazer a manutenção em uma hora e cinco minutos. Ah, só faltou em fartar de alegria. Você levava quanto tempo? Duas horas. Caramba. Que legal. E aí, quase a matada. Fiquei tão feliz com aquelas dicas que foram ditas ali, que eu nunca tinha nem parado pra pensar, né? E como ainda não tinha terminado o curso todo, então foi muito conhecimento que eu tive ali. Pra mim foi um sonho. Eu consegui fazer uma manutenção em uma hora depois de Masterclass. E eu espero vocês lá no Masterclass de novo desse ano, hein, gente? Ah, eu espero. Tomara que as situações aí... Ah, o Masterclass foi passado pra novembro. Vai ser em novembro. Então vai ter bastante tempo pra vocês se prepararem. Tá bom? Gente, mas foi um prazer falar com vocês. Gostei muito. Muito sucesso. Hã? Você lembra que ela ganhou o prêmio lá, Grazi? Claro que eu lembro. Eu lembro. Eu lembro que a gata que eu cometi lá com ele. Você vai se acelerar alguém. Não, eu achei, ué. Eu quero ir nos outros eventos também, hein? Hã? Não vem. Eu quero ir nos outros eventos. Assim que tiver, eu vou também. Muito bom. Isso mesmo. Vai que você vai... Quando você voltar do próximo Masterclass, você já vai voltar cheio de produto pra vender. Já vai voltar muito doido. É, aprender ao máximo. E ele é um bom vendedor. Então, ele tem um bom lábio, é meu grau. Então, ele é pro nosso lado. Ele vai se dar bem. Tá vendo? Pois é. Tá vendo? Gente, mas muito sucesso pra vocês. Parabéns. Parabéns pra você apoiar, tá? Porque quando há esse apoio, né? Nossa. O céu é o limite. E eu espero muito trazer vocês aqui de novo pra poder contar uma nova experiência pra gente. Tá bom? É. Eu também quero aproveitar a oportunidade pra lhe agradecer muito, Grazi. A pessoa que você é, uma pessoa humana, né? Principalmente pra quem não lhe conhece ainda. Eu tive esse privilégio, né? De lhe conhecer mais um pouquinho. Porque eu vejo que você não tá interessada só em dinheiro. Em ganhar dinheiro. Você tá interessada na gente. Que a gente cresça. Então, eu fico muito... Eu tenho... Eu digo que foi um privilégio te conhecer. Porque poucas instrutoras têm esse carinho pelas alunas, né? De ajudar elas a crescer mesmo. Você nunca confia que a gente chegue no seu nível até mais. É isso que eu percebo. Você vai ser o melhor. Então, pra mim, foi um privilégio muito grande ter me encontrado nessa vida, nesse país tão grande. Eu ter batido lá com você. Então, muito obrigada. E você vai me ajudar até a mudar a minha mente. Você, de fato, quer que a gente seja feliz em todas as áreas da nossa vida. Inclusive, eu costumo dizer que eu mudei até como pessoa, depois que eu te conheci. Algumas qualidades, como, por exemplo, não ter esse negócio de competição. Eu já não tinha. Porque, como eu sempre ensinei, eu nunca tive esse negócio de não querer ensinar. E depois que eu te conheci, isso se aprimorou mais ainda. Sempre que alguém precisa, eu sei que você sempre vai estar lá pronta a ajudar. E isso me ajuda também. Pra eu ser alguém assim. Não querer esconder o que eu sei, mas compartilhar o conhecimento. Eu tenho muito a te agradecer por isso. Eu tenho certeza que eu tenho certeza. Que bom! A gente já significa que a gente já vai ter uma estrutura top aí. Tá vendo, gente? Mas que bom. Fico muito feliz. Muito, muito feliz mesmo. Obrigada também pelo carinho. Obrigada por... Ai, obrigada por tudo. Gente, eu tô quase chorando aqui. Gente, mas muito obrigada. Eu agradeço todo o sucesso do mundo pela pessoa que você é. Que Deus te abençoe grandemente, você e sua família. Obrigadão, tá? Deixa eu ativar os comentários aqui, Rayane. O Rayane. E da Alina. A Rayane tá falando de mim. Aqui. Daí você, entendeu? Ela tá falando de você. Eu queria muito que você colocasse pra mim, sabe o quê? O seu Instagram aqui pra gente. Pra as meninas poderem dar uma olhada no seu trabalho, né? Seguir você, acompanhar. Você coloca pra mim o seu Instagram aí. Outra coisa. Eu vou olhar a caixinha aqui pra ver se alguém tem alguma pergunta pra fazer pra você. Pronto. Ó, a Deide falou. Eu quero fazer a manutenção em uma hora. Josiele tá perguntando. Qual a cidade que você mora, Idalina? Eu moro em Nova Assore. Inclusive, eu tenho alguém aí mandando um beijo pra Alagoinhas. Um beijo. Eu amo Alagoinhas. Tem muitos amigos queridos lá. E fica aqui próximo também, a 120 quilômetros de Alagoinhas. Que é outra cidade meio grande. Não é correnteira, mas é grande também. Um beijo, Alagoinhas. Mas amo muito. Ó, a Valesca perguntou. Cadê? Não. Juliana. O nosso esposo vai trabalhar com a gente fazendo o quê? O que você poderia fazer com a lei da Alina? Pode ser na parte de administração. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Esses maridos são muito sem vergonha. Porque eles querem trabalhar na parte administrativa. Eles querem com o dinheiro. Aí, né? É muito engraçado. Porque o meu marido trabalhava comigo nessa parte administrativa. Atendia. Recebia o cliente, né? Aí tá. No final do dia... Cadê o dinheiro? Tá guardado. Tô administrando pra você. Mas eu confesso que o homem, ele sabe administrar melhor. É tanto que, às vezes, eu peço o conselho a ele. O que eu devo fazer. Até na questão do pagamento. Ele tem uma facilidade muito grande pra isso. Vou fazer a parte do caixa no salãozinho dela. Vou fazer o caixa pra ele ficar só recebendo. Ó, meu esposo me ajudava muito, tá? Com compra de material. Pra saber, tipo, quanto de material que eu tinha que ter pra não ficar sem. Sabe? Muito. Nossa, ajudou pra caramba. Então, respondendo a sua pergunta, Juliana, seu esposo pode fazer várias coisas. Trabalhar na parte administrativa pra você. Marcar cliente, desmarcar cliente, organizar a sua agenda. Fazer um simples cafezinho pra poder dar pra sua cliente. Pra você não ter que levantar e ter que fazer. Te dar água. Comprar alguma coisa pra você comer. Porque você não vai ter tempo de comer, meu amor. É verdade. Mas eu poderia atender também. Porque não. Tão bem. Já treinei bastante. Tão bem. Meu esposo também fez isso pra mim, tá? Principalmente quando acontecia dele que fazia a minha agenda. Então, tinha vez que ele fazia algumas coisinhas erradas. Tipo, marcava duas clientes no mesmo horário. Errado, entendeu? Ele já chegou a fazer isso. Eu falei, agora tu vai atender, entendeu? Agora tu senta, atende. Mas eu vou atender. Eu falei, é, atende aí. Começa o procedimento e passa pra mim só fazer o acabamento. Aí, o que ele fazia? Eu fazia todo o procedimento e passava pra mim dar o acabamento. Entendeu? E quando a... Quando essa moça, né? Que eu treinei, que ela saiu, me deixou na mão pleno final de ano. Cara, foi muito complicado. Pra vocês terem noção, eu comi banana. Porque não deu tempo de almoçar. Era só banana. E ele me ajudou muito. E eu consegui dar conta de todos os clientes que estavam marcados. Ele fazia o procedimento, me passava e eu dava acabamento. E a cliente ia embora. Enquanto isso, ele tava fazendo a aplicação. Fazia a aplicação, me passava e eu dava acabamento. Fazia a aplicação. E a gente fez isso. Final do ano, eu consegui dar conta de todo mundo. Ganhei muito dinheiro no final do ano. Coisa que eu ia passar pra ela. A gente ganhou sozinho. Porque ela saiu, né? Então... Mas eu dei conta. Foi bem legal. Deixa eu ver mais perguntas aqui. Perguntou onde você mora. Você já respondeu. Idalina, alguém perguntou se você trabalha em casa. Você trabalha em casa ou trabalha em salão? Então, eu tenho meu salão. Quando eu comecei, eu rodava o dia todo na rua. Só que eu não comecei com alongamento, não. Na tradicional. Eu rodava o dia em dia. Às vezes, não comia. Comia lanche. Às vezes, chegava tarde. E, às vezes, eu ficava triste. Porque, às vezes, tinha cliente que tinha até carro, moto. E eu saia da casa dela 11 horas da noite. Longe. Ia sozinha. Aí, meus pais começaram a ficar preocupados. Na época, eu não era casada ainda. Aí, meu pai, do lado da casa dele, tinha um muro. E um espaço de uma galera. Ele construiu pra mim, meu salão. Eu trabalho aqui em casa mesmo. Do lado da casa de meus pais. Ele ajeitou pra mim. Legal. Meu salão. Legal. Idalina, a Sara perguntou como você conseguiu as primeiras clientes. Então, eu comecei com duas. E aí, essas duas foram divulgando, né? Uma pra outra. E, como eu falei, no início, o que me destacou foi as florzinhas que ninguém fazia aqui. Aí, eu vi aquela florzinha de pontinho. Era aquela florzinha de pontinho? Gente! Isso que ninguém fazia hoje. Mas, na época, era o sucesso. É o que é hoje... Aquele bombou demais. Bombou. É o que é uma unha de quê hoje? Uma unha, sei lá, uma de russa. Era uma coisa, assim, extraordinária. Aquela florzinha. Eu lembro. E aí... Eu comecei nas dez unhas. E eu comecei nas dez. Eu aprendi rapidinho, ó. O pontinho fazia, tirava a bilheta. E isso me destacou. Então, por isso que eu digo. É bom a gente sempre ter um diferencial. Vai ter muitas aí no mercado. Mas, se você tiver um diferencial para oferecer para os seus clientes... Porque aqui, a maioria das manicures, elas tinham preguiça de fazer. E eu não tinha. Eu gostava. Eu não tinha realizada. Deixando a cliente feliz. É como hoje também, né? Na unha de alongamento. Se a gente tiver um diferencial, a gente se dá bem. Porque uma falando para a outra. Outra coisa que eu ia te perguntar... Aí, nessa cidade, tem outras pessoas que fazem também o alongamento? Aí, no seu bairro? Tem. Tem. Inclusive, sua amiga. Ah, faz falar. Tem uma amiga minha. Inclusive, tem uma amiga minha que eu que ensinei para ela. Legal. Ela estava no Masterclass. Muito legal. Porque ela estava no Masterclass. Legal. Mas ela está a gente com dinheiro para fazer o curso. O seu curso. Eu sempre sentivo ela para ela se aprimorar mais. Legal. Pode falar. O que você ia falar? O que sua esposa ia falar? Oi? As outras meninas que fazem aqui na região. Tudo errado. Unha cai. É o maior problema. Minhas colegas de trabalho lá. Faz com essas meninas aí. Com a concorrência dela. Porque é mais barato. Mas volta e meia as unhas. Tudo caindo. Tudo caindo. E o que eu acho interessante, sabe o que é? É que às vezes, infelizmente, nossa colega de trabalho fala mal da gente. Mas assim, quando a pessoa confia em seu trabalho, o que elas comentam de você não vale de nada. Por exemplo, esses dias aconteceu duas clientes minhas. Uma era cliente, a outra não. Falou que foi perguntar a outra profissional. E a outra profissional, do nada, foi perguntar qual era o preço dela, que ela fazia. E parece que era R$70,00 de tipo e R$80,00 fibra. Aí ela disse assim, Idalina, que cobra um absurdo. Uma cidade tão pequena como essa, ela cobra um absurdo. Aí a cliente chegou indignada com isso. Elas acham que fazendo isso vão forçar cliente, mas na verdade deu o efeito contrário. Aí ela disse, eu vou, Idalina, porque se ela cobra esse preço, deve ter alguma coisa diferente. Mas é o que eu sempre falo. Porque as pessoas, elas pensam o quê? Ah, eu moro numa cidadezinha pequena. Então eu tenho que cobrar o valor conforme a cidade. Mas se você for uma BMW, um carro. Agora, os homens que estiverem assistindo vão entender. Uma BMW, ela tem preço diferente? Tipo assim, em Três Poços, em Volta Redonda, no Rio, em São Paulo. Os preços são tudo diferentes? Tipo, em Volta Redonda, a BMW vai ser R$30,00 mil. Porque, poxa, porque Volta Redonda, né? Volta Redonda é pequenininho, né? Volta Redonda é humilde. Mas São Paulo, ela vai ser R$300,00 mil. Não tem isso, gente. É o que eu falo que o profissional, ele é profissional em qualquer lugar. Independente se ele trabalha na periferia, se ele trabalha num bairro humilde, se ele trabalha numa cidade luxuosa. Não importa. Ele é profissional e pronto, né? Agora, quanto maior for o local, quanto mais luxuoso for o seu espaço, mais caro vai ser o seu trabalho, que você vai começar a cobrar pelo status, pelo conforto, né? Mas o seu trabalho é um trabalho pronto. Então, você é profissional em qualquer lugar. E a grande maioria das pessoas fazem o quê? — Ai, Grazi, mas eu não posso cobrar valor X, porque aqui é uma cidade muito pequena. E aqui todo mundo cobra R$30,00, R$40,00. Que dane-se o que o pessoal cobra. E eu vou cobrar o meu preço diferenciado. E por isso eu vou também me diferenciar. Porque se eu faço o que todo mundo faz, eu sou igual a todo mundo, né? Então, o que eu vou fazer? Tá todo mundo cobrando R$30,00. Então, eu vou cobrar R$120,00. Nossa, Grazi, mas é muita diferença de preço. É exatamente isso que eu quero mesmo. Pra quê? Pra me diferenciar. Pra quê? Pra não brigar preço no mercado. Pra as clientes serem clientes diferentes. Quem vai lá, que é preço. Quem vem aqui, que é qualidade. Então, é isso que a gente quer. Se diferenciar e não ficar brigando por cliente, né? Porque isso é complicado. Eu não entrei no mercado pra poder ficar brigando preço, né? Inclusive, Grazi, essa semana eu me surpreendi, né? Que uma cliente me ligou. Ela não é minha cliente não. É nova. Pedindo pra fazer o alongamento. Aí, ela perguntou meus valores. Aí, eu disse assim, ó. E os preços estão sendo reajustados. Já na equipe, é R$130,00. E a fibra, que é R$120,00, R$150,00. Eu pensei que ela ia chocar, né? Ela marcou comigo. Só que aí, o filho dela ficou doente. Ela teve que ir pra Salvador, capital. Aí, não teve como vir. Aí, ela disse quando chegava, rematar. Mas, assim, ela não reclamou do preço. Então, às vezes, o problema tá no a gente. Não tá nas pessoas, né? Exatamente. Exatamente. Às vezes, a meia desceu, né? Ó. As meninas que estiverem escutando aí, podem ficarem sem medo. Podem fazer como o Grazi tá dizendo aí, que dá certo. É um método seguro. Se fizer assim, você se preocupar com a qualidade do serviço e não com o preço, não com a concorrência. Dá certo, com certeza. E é o que eu sempre falo, né? Cara, não é de claro. Ai, Grazi, mas eu cobro 150 reais, eu cobro 120 reais e não tenho resultado. Aí, tem que ver o que que tá acontecendo. Porque, às vezes, você quer cobrar 120, né? 150, mas, às vezes, o seu trabalho não tá legal. Então, a cliente também, ela não quer o seu trabalho porque não tá um trabalho legal. Então, é um conjunto, né? Exatamente. Tem que ter um trabalho bacana, tem que oferecer qualidade pro seu cliente, né? E aí, você cobra o seu valor também pro seu cliente. Eu tenho certeza que ele vai pagar. O cliente que não quer pagar, não merece o seu trabalho. Ele vai fazer trabalho com uma pessoa que cobre mais se importa. Entende? É uma questão de tempo, né? Conforme você vai trabalhando, melhorando o seu serviço, você pode ter um cliente, mas, com o tempo, vai aumentando a sua cartela de clientes. Exato. E, com certeza, você vai atingir, vai chegar ao sucesso. E, uma vez, Grazi, aconteceu muito pouco. Hoje, eu levo isso mais a sério ainda. Eu fazia a unha de 13 reais, se não me engano, a unha tradicional, e todo mundo aqui já tava fazendo de 15. Aí, eu tava fazendo a unha de um senhor que ele disse assim, olha, quando o serviço é barato demais, as pessoas desconfiam. Valorize seu trabalho. Pode aumentar pra 15 ou até mais, que as pessoas vão continuar. E é verdade, porque, por exemplo, se eu vou num lugar e um serviço é 80 e o outro é 150, eu vou desconfiar daquele de 80, que tem alguma coisa errada. E, hoje, eu levo isso mais sério ainda. E é por isso que eu tô avaliando meus preços, porque eu sei que... Exatamente. Agora, se eu sou cliente, eu ligo pra três pessoas ao mesmo tempo. Uma tá 70, uma tá 80, a outra tá 60. Pra mim, é tudo igual o preço. Pra mim, os preços são todos iguais. Então, eu vou fazer o quê? Ah, eu vou fazer com qualquer uma, porque deve ser tudo igual. Né? Agora, quando é um preço bem diferente, o que vai acontecer? Ah, não sei. Ah, deve ter alguma coisa errada. Acho que eu vou nessa daqui. E as clientes que vão no mais barato, são clientes que já querem o preço mesmo. Então, eu também não quero esse tipo de cliente. Por quê? Ela vai fazer comigo hoje e ela não vai fidelizar. Porque quando ela achar um profissional que cobre barato, ela vai pra esse profissional. Porque a cliente que a gente ganha por preço, por preço, a gente perde ela. Então, não é esse tipo de cliente que eu quero, né? Eu quero cliente que goste da qualidade do meu trabalho, que gosta do meu trabalho. Gente, mas eu acho que é isso, né? Caramba, gostei muito de falar com vocês. Foi muito legal. Não vai acabar? Pois é, né? Ai, pra mim eu ficava aqui um tempo alto. Vem mais perguntas aí, mulher. Deixa eu ver então. Gente, ele tá gostando da live, hein? A live tá se interessando pelo assunto. Suelen, ó. A Suelen falou, parabéns, Dalina. Você é um exemplo maravilhosa. Ah, obrigada, Suelen. Beijo. Deixa eu ver. A Bettine falou, história linda. Parabéns, Deus abençoe. Obrigada, Bettine. Ó, a Gessiane falou, pega o dinheiro e investe com o seu marido. Certeza que vai ser um sucesso. Muito bem. O que é que eu vou fazer? Que live gostosa, amei. Obrigada, Grazi. Não sabe o quanto ajuda as pessoas. Que bom, fico feliz. Verdade, hein? Verdade. Vamos lá. Ó, o pessoal falou que já está te seguindo. Ah, obrigada. É igual você, Grazi. Eu falo tanto de você que aí meus clientes começam a te seguir. Aí fica acompanhando também o que você posta lá e pode me falar. Que bom. Fico feliz que elas me acompanham também. É. Dalina, quanto que você acha que gasta para começar de material? Assim, de produtos de qualidade, eu acho que R$ 1.500,00 a R$ 2.000,00. Os R$ 1.500,00, eu acho que dá para comprar os materiais. Mas vale a pena, né? No caso, eu falo produtos. Produtos. Vale a pena. Quem tiver um cartão aí, deixe de comprar celular, deixe de comprar outras coisas supérfluas. Investa na sua carreira profissional. E é assim, é um dinheiro que a gente, tipo assim, a gente investe R$ 1.000,00, mas com esses R$ 1.000,00, a gente ganha R$ 3.000,00, R$ 4.000,00. Então, assim, vale a pena. Gente, e o retorno, cara, o retorno é muito rápido. Eu falo com as meninas, falam assim, gente, imagina. Olha só. Por exemplo, uma pessoa... Vou falar o seu caso. R$ 3.000,00. R$ 3.000,00 e pouco, você me mandou lá, né? Você está faturando. Isso porque você ainda está cometendo os erros aí. Cara, imagina só. Quando você faz uma faculdade, por exemplo, você investe, você faz, às vezes, 4, 5 anos de faculdade. Às vezes, precisa fazer mais, né? Porque, às vezes, tem pós, tem um monte de coisa. Para poder ganhar um valor de 5, 6 mil, não sei. Às vezes, 7, dependendo do que você se forma. Só que, cara, você ralou para caramba. Fazer faculdade não é fácil. Fazer 4, 5 anos de faculdade não é fácil. Não é só pagar a faculdade. Você paga a faculdade, paga o... O gasto, né? Cuida para a faculdade. Material, livros. Tudo, gente. E não é fácil. Tem que fazer isso aqui. Porque, geralmente, você trabalha de dia, faz faculdade à noite. É uma loucura, né? E as pessoas ainda não têm essa visão, cara, de como que essa produção é rentável, cara. Aonde que você consegue ganhar 5, 6, 7 mil trabalhando com unha? Cara, uma coisa simples. Claro, requer treinamento, requer estudo. Com certeza requer. Mas muito mais fácil do que você ir lá e fazer uma faculdade. E detalhe, gente. A unha é uma coisa que nunca acaba. Você vai estudar para o resto da sua vida. Sabe? Você vai fazer hoje, amanhã você vai estudar. Mas é uma coisa gostosa, prazerosa de se fazer. Sabe? Você quer cada vez aprender mais. Você quer cada vez entender mais sobre o assunto. Cara, mas é bom demais. Sabe? O faturamento é alto. É bom, cara. Então, gente... A gente investe pouco. Como é que é? A gente investe pouco, porque eu não acho investimento tão alto. E ganha muito. E depois, assim, no começo, que a gente vai gastar mais um pouquinho. Mas, assim, hoje eu não gasto muito. Às vezes, assim, no mês eu compro 2 Gs. É porque é só reposição, né? Você vai repondo o que vai faltando. Né? No começo, você vai ter que investir em cabine, motor, produto. Cara, mas os produtos... Só nos produtos você já vai ter a volta do material. Vamos colocar que você investe mil reais em produto. Com esses mil reais de produto, você vai fazer cinco. Pra mais. Né? Porque o gel, você leva em média. Você consegue fazer em média 20 a 25 clientes, né? Mas o desidratador, o primer, você faz muito mais. Então, cara, dura. É, a gente passa... Eu mesma passo um mês e não compro o desidratador e o primer, né? Que dá pra usar em 60 aplicações. Então, vale muito a pena. Gente, deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Acho que chegou mais algumas perguntas aqui. Deixa eu ver. Não, botei. Alguém perguntou aqui, oi Dalina, se vale a pena largar, então... Ela falou que ela só trabalha com manicure, que ela não tem o curso ainda de gel, né? De nada. Ela perguntou se vale a pena largar essa área de manicure e investir literalmente no gel. Com certeza. É isso, é justamente isso que eu quero fazer e digo que eu estava errando. Então, esse curso que eu tomei abriu meus olhos. Porque eu estava cometendo um erro muito grande. Então, por exemplo, a unha aqui mesmo é 25 reais. Então, pra eu, por exemplo, pra eu ganhar 100 reais, eu tenho que trabalhar umas 4 horas e meia. 4 horas e meia, 5 horas. Pra ganhar 100 reais, né? Pra ganhar 100 reais. E na unha de gel, não. Em 2 horas, você ganha 100 reais. Então, é muito rentável. Super vale a pena. Gente, olha só. Gente, foi sério, foi sério, foi sério. Ai, meu Deus, gente. Se eu pudesse abrir, assim, a mente das pessoas abria, assim, ó. Eu colocava a informação lá dentro e fechava de novo. Mas, né? É isso, cara. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Dalina, você quer deixar alguma mensagem pras meninas? Então, a mensagem que eu deixo é justamente essa. Que elas não desistam. Que, de fato, é uma profissão maravilhosa. Tem pessoas que, às vezes, pode até se descobrir nessa área, né? Tá em outra área sofrendo. Quem gosta, talvez, essa seja a solução. E que pode ser difícil no começo. Mas a persistência é o caminho pra elas chegarem ao êxito. Mesmo diante das dificuldades. E que elas repensem isso que a gente tá vivendo. Nessa crise. Que seja um momento pra elas repensarem. E é bem melhor a gente ser dona do nosso próprio negócio. Que é algo que ninguém tira da gente. O conhecimento que a gente tem. De que a gente tá dependendo dos outros. Então, eu peço que vocês pensem com carinho. Porque as pessoas que estão do lado de lá, fulem pro lado de cá. E o alongamento é super vale a pena. Pode se encontrar. Alguém falou aqui que o marido da Idalina é uma resenha. Tá fazendo uma resenha pra mim. Ela é muito palhaçã, graças a Deus. E você, quer deixar alguma mensagem pras meninas agora? Pros maridos, de repente? Rapaz, pros maridos. Incentivar os maridos a entenderem o mundo das manicures. Incentivar as suas esposas a terem mais conhecimento. Buscar conhecimento. Aplicar. Pra se tornarem uma profissional de sucesso. Com certeza, o sucesso vai vir. Devido ao aprendizado. Tomar bons cursos. O Graziele aí. Ó, não é uma resenha, gente. É ele que eu não paguei. Eu juro, eu juro. Eu juro, eu não paguei. O melhor curso do Brasil. Método Graziele Mártico. Gente, eu juro que eu não paguei. Até meu carro eu já consegui comprar. Depois que eu entrei pro mundo dos alongamentos. Foi um sonho que eu tinha. Que foi realizado. E daqui uns dias eu vou comprar minha BMW. Então, eu vou alongar muito. Gostei de ver a bichinha pensar grande, gente. Gostei, gostei. Muito legal, gente. Muito legal, muito legal, muito legal. E eu espero muito ver vocês lá numa ciclésia de novembro. Mas antes disso, acho que a gente veio fazer outra live aqui, né? Pra poder contar, né? Mais sobre esse novo processo de vocês aí. Tá certo. Gente, então... Eu acho que é isso, então. Um beijo pra vocês. Hã? Tem mais perguntas, não? Tem não. Não tem, gente. As linhas não quer perguntar, ué. Ai, meu Deus. Gente, mas eu acho que é isso, então. Eu estava... O Instagram da Idalina. O que ela falou? Está próximo do... Ah, tá. As meninas estão falando. Você quer deixar o seu Instagram aí de novo, Idalina? Para as meninas? Deixa sim. Pode deixar. Gente, ela vai colocar o Instagram dela aqui novamente. Veja aí, menina, que apareceu. Enviei aí. Eu acho que sim. Da linda aventura. Gente, mas então é isso, ó. Beijo pra vocês, tá? Muito obrigada pela presença. Foi muito bom falar com vocês. Live gostosa, né? Que legal. E muito sucesso pra vocês. Tendo um presente papai assim tão grande que nos faz a gente se sentir bem. Que bom. A gente fica muito feliz. Fica feliz, gente. Muito feliz. E, cara, o céu é o limite pra vocês, né? E muito em breve a gente volta com uma próxima live aí pra poder contar mais resultados pras meninas. Com muita história. Gente, ó. Beijo, tá? Muito obrigada. Muito obrigada. Tchau. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.